O debate reuniu parlamentares, técnicos e representantes do governo. O ministro do Planejamento disse que o Brasil tem uma série de problemas para resolver, mas as mudanças nas regras para se aposentar são as mais urgentes. Primeiro porque o sistema enfrenta saldos negativos crescentes, como o de 150 bilhões de reais registrado no ano passado. Segundo porque a reforma pode ajudar o país a estabilizar a economia, permitindo que ela volte a crescer. E terceiro porque o governo vai ter mais dinheiro para outras áreas. Hoje nós temos uma situação onde a Previdência está levando 55% do orçamento público federal. Então nós estamos gastando demais com Previdência e muito pouco com investimento, com educação e com saúde. O ministro do Planejamento também defendeu que as mudanças na Previdência devem ser feitas neste momento porque o governo ainda pode escolher a melhor reforma que deseja fazer, preservando direitos e não cortando benefícios. Esta autonomia, segundo o ministro, pode ser perdida num prazo de até 10 anos, quando os gastos previdenciários devem comprometer até 85% do orçamento. Diogo Oliveira comentou ainda o parecer do deputado Arthur Maia, relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, que discute a proposta. Segundo o ministro, as alterações feitas no texto original atendem ao mesmo tempo a questão fiscal do governo e as sugestões feitas pelos parlamentares. A aprovação da reforma da Previdência fica facilitada em virtude das alterações que foram feitas pelo relatório. O objetivo é exatamente atender as principais demandas do Congresso Nacional. Foram atendidas, o governo fez um grande esforço, o relator fez um trabalho muito diligente, muito dedicado e o resultado que saiu é um resultado equilibrado. O relator da proposta na Comissão Especial da Câmara também participou dos debates e falou sobre as mudanças feitas por ele na proposta. Arthur Maia afirmou que os trabalhadores rurais, que vão precisar de 15 anos de contribuição para se aposentar, caso a reforma seja aprovada, não vão ser penalizados. O pagamento que será feito pelo trabalhador rural será um pagamento simbólico, alguma coisa semelhante àquela taxa que ele paga ao sindicato, 10 reais, 15 reais por mês. Para se ter ideia do que isso significa, gente, imagine alguém, um trabalhador rural, que pague 10 reais por mês ao INSS. Vai pagar 120 reais por ano. E ao longo de 15 anos, ele vai pagar 1.800 reais. Em dois meses, dois meses, ele terá recebido da aposentadoria tudo aquilo que ele pagou.